Povo abençoado do Brasil, existe uma coisa chamada hierarquia das leis. Constituição, leis federais, estaduais e municipais. Se um governador ou um prefeito baixar um decreto que fira a Constituição ou uma lei federal, cai por terra. O governador de Santa Catarina baixou um decreto mandando fechar tudo, mandando fechar a igreja tudo. Eu disse que só quem fechava a minha igreja era a justiça. A Associação Médica de Santa Catarina, eu deixei a minha igreja aberta, não para culto, para receber pessoas. A Associação Médica de Santa Catarina entrou com uma ação na justiça e vai mandar fechar. O juiz disse, não, não tem competência para isso. E manteve, igreja aberta sem culto. Agora, agora, policiais entram numa casa com cinco pessoas para impedir um culto. Afronta a Constituição e afronta a lei federal. A Constituição declara, isso é muito importante, a liberdade de expressão e a liberdade de culto no Estado Democrático de Direito. Isso fere frontalmente a Constituição. E o presidente da República, que fez um decreto mostrando que as igrejas também têm utilidade essencial. Um juiz federal tentou tirar isso do decreto. O Tribunal de Recurso 2 manteve o decreto do presidente. Então, qualquer decreto de prefeito e governador cai por terra. Mas essa questão é muito pior do que a questão de igreja, porque é uma violação de preceitos constitucionais que não pode nem a Constituição mudar. Esses policiais e o cara da delegacia que registrou esse B.O. tinha que todo mundo ser preso. Tá aí, ó. Olha o que fizeram. Aí o Belo aí. E outra, minha gente. Hoje em dia tem um monte de gente ouvindo música dentro da sua casa. Não foi culto com pessoas. Foi uma reunião de família de cinco pessoas. Isso é uma afronta. Eu tenho certeza que católicos e evangélicos vão dar uma resposta a esse governador nas próximas eleições. Porque, na verdade, se tiver espíritas, católicos, evangélicos, umbandistas ou qualquer tipo de religião, a família fazendo uma reunião na sua casa é inviolável. Não tem decreto de governador, de prefeito, de governo federal que possa impedir isso. Eu fico indignado. Agora eu vou dar uma pra vocês aqui. No Brasil, morrem aproximadamente por ano 13 mil pessoas com asma. Então, daqui a 20 dias, me cobrem, em vez de ficar escrevendo a arneira. Não vai morrer no Brasil um quarto desse número de coronavírus. Anota esse pânico e terror que a mídia está botando em cima do povo brasileiro. Deus guarde você. Deus guarde a sua família. Deus guarde a casa de cada brasileiro. E essas previsões catastróficas de coronavírus no Brasil vão ser todas elas envergonhadas. Deus proteja o Brasil em nome de Jesus. Um abraço a todos.